Marx Beltrão Bom dia a todos Me permita, senhor presidente quebrar aqui o protocolo e cumprimentar primeiramente a todos os sertanejos que estão aqui hoje que estão em casa nos ouvindo neste dia tão importante para o nosso Nordeste e para o nosso Estado de Alagoas Quero aqui cumprimentar o nosso presidente Michel Temer ao tempo em que como alagoano agradecer a sua vinda a Alagoas e o anúncio de obras importantes para minimizar os problemas da seca em Alagoas em todo o Nordeste Cumprimentar o governador Renan Filho que vem lutando muito e trabalhando muito ao longo desses dois anos não só pelo sertão alagoano mas como por todo o Estado de Alagoas Cumprimentar o meu amigo colega de bancada e hoje ministro do desenvolvimento social e agrário meu amigo Osmar Terra que em todas as vezes que eu vou ao seu gabinete levar as demandas dos movimentos sociais que muitos estão aqui representados ao seu gabinete o senhor sempre atendeu com muita maestria Cumprimentar o meu amigo e ministro também alagoano Maurício Quintela e o parabenizar por estar fazendo no Ministério dos Transportes tudo aquilo que nós alagoanos esperávamos não só trabalhar pelo Brasil mas sempre priorizando as obras aqui no Estado de Alagoas Quero Cumprimentar o meu amigo Helder Barbalho ministro da integração nacional Ministro Helder eu queria aqui dizer ao governador que o senhor já está merecendo o título de cidadão honorário do Estado de Alagoas não só por suas vindas ao nosso Estado mas por estar sempre atendendo as reivindicações do Estado de Alagoas Cumprimentar o Luciano Barbosa nosso vice-governador o deputado estadual Luiz Dantas representando aqui toda a Assembleia Legislativa Cumprimentar o João Lessa presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas o senhor Rui Costa governador da Bahia o senador Benedito de Lira os deputados federais Cícera Almeida Nivaldo Albuquerque Ronaldo Lessa Rosinha da Defau Cumprimentar o Caio Rocha secretário nacional de Segurança Alimentar o Raul Henry vice-governador de Pernambuco o Rui Palmeira prefeito de Maceió e por último cumprimentar com muito orgulho o meu primo e presidente da AMA Marcelo Beltrão aqui representando os prefeitos alagoanos nós estamos diante nós estamos diante da pior seca dos últimos 100 anos nos últimos 5 anos a seca castigou todo o nordeste brasileiro e também o estado de Alagoas eu conheço o sertão alagoano como poucos eu tive a honra governador Renan Filho de ter sido o deputado federal mais votado do sertão alagoano eu tive semana passada lá no município de Delmiro Gouveia e fui de carro fui e voltei de carro como sempre costumam fazer e é muito triste nós observarmos o sofrimento que o povo sertanejo está tendo nesse momento de seca o secretário Alexandre Ares de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas também tem andado muito comigo por toda a região do Agreste por todo o sertão e nós estamos impressionados com o castigo que a seca tem mas mais do que impressionados nós temos que hoje agradecer e parabenizar o presidente da República Michel Temer pela sua sensibilidade em ajudar esse povo tão sofrido esse povo do sertão alagoano e do todo o Nordeste só aqui em Alagoas são mais de 60 milhões de reais que serão investidos em construção de cisternas são mais de 10 mil cisternas que serão construídas no estado de Alagoas além das operações carro-pipa além também governador Renan Filho das adutoras do sertão que o senhor inaugurou com o ministro Helder lá no Alto Sertão para ser mais preciso no município de Água Branca e vai ser iniciada agora no ano que vem a outra adutora do sertão no município de Batalha com recursos federais e com parceria de toda a bancada federal assinando a emenda impositiva as obras do canal do sertão como muito bem aqui falou o ministro Helder que terá continuidade e tenho certeza que dentro do governo Temer ela será tão finalmente finalizada dando acesso a água a milhares de pessoas mas mais do que essas ações de obras hídricas nós estamos presidente Temer recuperando a autoestima do povo sertanejo daqueles que mais precisam como o Helder falou aqui da renegociação da dívida dos agricultores esse assunto eu conheço como a palma da mão eu tive a honra de ter sido relator da medida provisória 707 de ter construído junto com o deputado Júlio César que é o presidente da frente parlamentar do Nordeste a medida provisória 733 a qual o senhor transformou na lei 13.340 e foi sancionada algumas semanas atrás lá em Fortaleza fazendo com que mais de 120 mil alagoanos agricultores familiares Chico da Capial tivessem a oportunidade de renegociar suas dívidas agricultores que tomaram no Banco do Nordeste no Banco do Brasil que tomaram na época 10, 15, 20 mil reais e que hoje devem 300, 400 mil reais eles vão poder renegociar suas dívidas pagando parcelado de 2021 a 2030 e tendo até cerca de 95% de direito de desconto é praticamente um perdão presidente e todo esse povo está agradecido por essa sua ação importantíssima para aliviar as medidas de a seca assim como o Bolsa Família eu lembro muito bem eu estava como deputado quando o presidente Temer assumiu e alguns oposicionistas ficaram dizendo que o presidente Temer ia acabar com o Bolsa Família e logo em seguida o ministro Osmar Terra anunciou não o fim do Bolsa Família mas sim o aumento de 12,5% para todos aqueles que precisam receber o Bolsa Família então eu quero aqui dizer isso agradecendo o presidente Michel Temer além do mais a renegociação a medida provisória que permite os estados nordestinos a renegociar suas dívidas sobretudo Alagoas que quantos governos reclamavam que tinham que pagar todos os meses 50 milhões 60 milhões de dívidas e o governador Renan Filho está tendo a oportunidade de através do governo Michel Temer de ter essa renegociação das dívidas isso vai representar uma economia para o estado de Alagoas em torno de 900 milhões de reais até 2018 eu tenho certeza que o governador Renan Filho vai transformar isso em vários investimentos sociais e de obras estruturantes para o estado de Alagoas quero aqui aproveitar essa oportunidade para parabenizar o presidente Temer acima de tudo pela coragem a coragem de tomar decisões muitas vezes impopulares muitas vezes a população sem entender direito qual o objetivo do governo mas o momento em que o Brasil tem mais de 12 milhões de desempregados o momento em que o Brasil precisa retomar o crescimento o momento em que o Brasil precisa retomar a economia são decisões impopulares que tem que ser tomadas e o presidente Temer eu tenho certeza que todas essas decisões que são impopulares que ele tem tomado amanhã os mesmos que o criticam hoje amanhã vão bater palma de ver o Brasil crescendo de ver o Brasil se desenvolvendo de ver o Brasil para frente e de acima de tudo temos os empregos de voltas nós no turismo presidente através da missão que o senhor me deu de fomentar o turismo brasileiro de fazer com que o turismo possa gerar emprego e renda em todo o país eu aqui te digo que o turismo vai totalmente na contramão da crise enquanto muitos setores ainda continuam desempregando o turismo é o contrário ele continua empregando só aqui em Alagoas nós tivemos oportunidade na semana passada inaugurar um hotel na Pajussara chamado Aqua com mais de 160 leitos e de dar ordem de serviço do outro hotel do grupo do Guilherme que é um dos sócios da SCVC um investimento de cerca de 350 milhões de reais e além disso mesmo no momento de crise os números do verão apontam que 73 milhões de viagens serão feitas até o mês de março que é o período do verão isso representa um gasto na economia brasileira de mais de 100 bilhões de reais e nós vamos ter um aumento de 11% de visitantes estrangeiros cerca de 2,4 milhões de turistas estrangeiros vão vir ao nosso país e vão deixar na nossa economia mais de 2,6 bilhões de dólares isso mostra que o turismo tem como avançar e muito e ser um dos principais propulsores da economia é por isso presidente que eu estou seguindo a determinação que o senhor me deu tirar a burocracia do meio do caminho aumentar a competitividade para que o governo brasileiro não esteja mais na frente dos empresários e sim de mãos dadas com o empresário para que o empresário possa produzir e possa gerar emprego nós estamos fazendo muitas obras turísticas de infraestrutura turística em todo o Brasil em vários estados em praticamente todas as cidades brasileiras mas tem algumas aqui em Alagoas senhor presidente que eu tenho que levar o seu conhecimento e a de todos que estão aqui aqui em Alagoas nós estamos junto com o governador Renan Filho com o governo do estado fazendo a duplicação da L101 Norte que é importantíssimo para o crescimento turístico do estado de Alagoas e o senhor já garantiu os recursos necessários para que o governador finalize o projeto e a duplicação chegue até a Barra de Santo Antônio ainda no ano que vem no início do primeiro trimestre se Deus quiser o governador vai estar dando ordem de serviço também de uma outra duplicação que é da Barra de São Miguel até o município de São Miguel dos Campos e também muito em breve de São Sebastião a Arapiraca dito isso Célia Rocha nós vamos ter de Arapiraca passando pela BR-101 que o Maurício está tocando as obras com muita responsabilidade há o município de Maceió toda duplicada nos próximos anos isso é um é um grande avanço um grande crescimento para toda a nossa região nós também estamos junto com o prefeito de Maceió patrocinando várias obras de infraestrutura turística entre elas a Ecovia Norte que liga o Luterol Norte ao bairro do Benito Bentes e que eu já conversei com a equipe do prefeito não vai faltar recursos para que a obra avance e cada vez mais cada vez mais cresça ontem senhor presidente nós estávamos aqui aqui em Maceió no Palácio dando a ordem de serviço junto com o prefeito Zezéco do centro de convenções da Barra de São Miguel e logo em breve vamos estar dando a ordem de serviço do centro de convenções de Maragogi do centro de convenções de Arapiraca do centro de convenções de Penedo e este centro de convenções que nós aqui estamos em breve o governador também vai dar a ordem de serviço para que ele seja ampliado reformado e modernizado e todo com recurso federal com recurso que o presidente teme está mandando para Lagoas quero aqui também agradecer ao ministro Maurício pelas obras na parte que é do Ministério dos Transportes mas que faz com que o turismo avance entre elas o aeroporto de Maragogi o aeroporto de Penedo o aeroporto de Arapiraca que está no orçamento para o próximo ano assim como o porto de Maceió que também está no orçamento para o próximo ano não só o calado como o terminal turístico para que os navios possam vir ao estado de Alagoas e tantas outras obras de infraestrutura turística dito isso presidente eu quero aqui em nome de todo o povo alagoano em nome de todo o treino turístico de Alagoas que todos estão aqui para lhe prestigiar presidente eu quero aqui agradecer ao senhor por estar não só fazendo com que o país avance e cresça mas priorizando as prioridades do estado de Alagoas um grande abraço e vamos ao trabalho Obrigado.